Música Olá, esse vídeo irá mostrar a você como realizar as principais ações do protocolo de implantação e de coleta de dados de borboletas frugívoras. Estamos falando do programa In Situ de Monitoramento da Biodiversidade. Nessa iniciativa, foram selecionados quatro grupos indicadores para representar a biodiversidade das unidades de conservação federais. Um desses grupos é o de borboletas frugívoras, as borboletas de algumas tribos da família Ninfalide, que se alimentam de frutos. Mas antes de vermos como o protocolo define essa coleta de dados, vamos conhecer a unidade amostral desse grupo-alvo dentro da estação de amostragem? Música Na estação de amostragem, a unidade amostral de borboletas frugívoras é um conjunto de quatro armadilhas dispostas linearmente em uma transecção secundária. Cada estação de amostragem possui quatro transecções secundárias que emergem da transecção principal, onde ocorre a amostragem de mamíferos e aves. As transecções secundárias devem ter uma distância mínima de 500 metros entre si e podem ser implantadas do lado direito ou esquerdo da transecção principal. O comprimento da transecção secundária varia entre 100 e 160 metros. E dentro dela, as armadilhas devem ter uma distância entre 30 e 50 metros. A primeira armadilha da transecção secundária deve ficar a 10 metros da transecção principal. Música Estamos em uma das transecções secundárias para instalar a armadilha de borboletas frugívoras. Essa é a armadilha utilizada no protocolo. É uma armadilha de atração. Ela possui 100 centímetros de altura e 40 centímetros de diâmetro do cilindro. A isca é colocada aqui na base. Depois de comer, a borboleta voa para cima, passa pelo funil e fica presa no topo da armadilha. O funil interno deve ter 20 centímetros de diâmetro para minimizar a fuga das borboletas capturadas. A primeira coisa a fazer na instalação da armadilha é escolher o galho em que ela ficará pendurada. O galho deve ser firme, permitir que a base da armadilha fique a uma altura aproximada de 1 metro do solo e que a armadilha fique distante do tronco. Escolhemos esse galho aqui. Galho escolhido, vamos lançar o fio por cima dele. Amarramos uma ponta do fio na armadilha e depois passamos graxa ou vaselina sólida nos fios para evitar acesso de formilhas. Suspendemos a armadilha até que a base fique a 1 metro do solo. Depois de suspensa, prendemos a outra ponta do fio numa árvore e passamos graxa. É importante fazer uma encoragem da armadilha para evitar que ela balance e rode quando o vento estiver forte. E nesses fios também passamos graxa ou vaselina sólida. Depois de instalada a armadilha, fixamos na base com fita adesiva um pote contendo 50 ml de isca. Para fazer a isca, nós batemos no liquidificador 3 kg de banana nanica ou d'água bem madura e 1 litro de caldo de cana. Essa mistura ficou fermentando na garrafa PET por 48 horas. Pronto! A armadilha de borboletas frugívoras está montada. Podemos ir e voltamos entre 24 e 48 horas para coletar os dados. Devem ser feitas pelo menos 3 revisões com intervalo de 48 horas. Para coletar os dados das borboletas frugívoras capturadas, você precisará dos seguintes materiais. Prendedor de roupas Caneta de retroprojetor Prancheta com ficha de campo Lápis com borracha Guia de identificação de tribos Guia de procedimentos Pote de descarte Garrafa com isca Um kit de agulha e linha de costura Braçadeiras Copos pequenos Sobressalentes para isca E se possível, máquina fotográfica A aproximação da armadilha deve ser cuidadosa, porque pode haver borboletas na base sobre o pote de isca. Caso tenha, cuidadosamente fecha a base desse jeito e fecha a possibilidade de fuga pelo funil fixando um prendedor de roupas acima dele. Agora vamos coletar. Inserimos o braço pela abertura lateral do tecido e coletamos a borboleta frugívora que está dentro da armadilha. Importante observar como as borboletas devem ser manipuladas durante a coleta. Para retirar a borboleta de dentro da armadilha, pegue suas asas com os dedos indicador e médio em forma de tesoura próximo ao corpo. Com o dedão e o dedo indicador da outra mão, pegue o tórax da borboleta para proceder à marcação. Marcamos a asa com caneta permanente. Depois, para evitar dupla contagem, pois ela será liberada no mesmo local da captura. Depois, identificamos a tribo usando o guia de identificação da região. Nesse caso, é Mata Atlântica e a tribo dessa borboleta frugívora é Morfine. Preenchemos então a ficha de campo. No cabeçalho, escrevemos o nome da unidade de conservação, nome do monitor, número da estação de amostragem, identificação da transecção secundária e o número da revisão. E na tabela abaixo, localizamos o campo referente ao número da armadilha e marcamos a tribo a qual o indivíduo pertence. Depois que os dados foram registrados e a borboleta foi marcada, podemos soltá-la. Registramos os dados de todas as borboletas frugívoras capturadas e então soltamos mariposas, moscas e outros animais que estejam dentro da armadilha. Feito isso, a isca deve ser trocada para a próxima revisão. A isca velha não deve ser dispensada no chão e sim em um pote e descartada fora dos limites da estação de amostragem. Se tiver um buraco maior que 2 cm no tecido da armadilha, é importante costurá-lo ou substituir a armadilha. Vimos nesse vídeo como o grupo indicador borboletas frugívoras está inserido no programa de monitoramento in situ da biodiversidade. Lembrando que o intuito do vídeo é dar uma orientação geral a você. Todos os detalhes do protocolo de implantação e amostragem devem ser lidos no documento do protocolo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto